Hoje a gente vai falar de duas novidades que estão vindo por aí no Instagram. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Temos notícias sim, parece que 2020 vai ser um ano de bastante atualização para o Instagram. Inclusive, aí saiu um estudo esses dias de que o Instagram está com uma audiência maior do que o Facebook, mas isso aí é um papo para o próximo vídeo que eu também vou gravar. A gente vai falar hoje sobre duas coisas que a Jane Wong, aquela desenvolvedora que fuça nos códigos do Instagram, descobriu que eles estão trabalhando atualmente. A primeira delas é bem rapidinho, já devia ter há muito tempo, né, senhor, no Instagram? Mas está tudo bem, está tudo em casa, porque agora, talvez, eles devem implementar em breve aí um recortador de vídeo dentro dos seus stories. Sabe quando você vai lá, grava um vídeo nos stories e às vezes saiu seu amigo no começo falando vai, ou finalzinho você não gostou tanto assim? Agora você vai poder usar essas abinhas do lado aí para recortar as pontas do vídeo para deixar ele mais suavão ali. Bens a Deus, demorou, hein, Instagram? A próxima notícia é uma possível integração aí entre o modo Cenas com o sticker de música fazendo quase que um karaokê nos seus stories. Eu sei que tem muita gente que não gosta muito do modo Cenas aí, tem muita gente que reclama, mas entendam que o Cenas veio para ficar, porque o Instagram deu essa cartada aí para tentar bater de frente com o TikTok, que hoje é a rede social que mais cresce, principalmente entre a galera mais jovem, fazendo clipe, fazendo animação. Então, o Cenas é essa cartada para eles conseguirem fazer clipes e fazer uma coisa mais dinâmica aí nos seus stories. E por esse vídeo que a Ginny Wong me mostrou, esse é um formatinho aí para você conseguir soltar a letra da música junto com a sua gravação dos Cenas. Ou seja, você vai poder dublar a música e deixar a letra para a galera cantar junto ali como se fosse um belo karaokê da sua firma de fim de ano. Então é isso aí, essas devem ser as atualizações que devem pintar no Instagram mais para frente aí, porque como eu sempre digo, isso são testes que eles fazem escondidos no aplicativo aí, então alguns deles podem ser barrados aí para frente, mas boa parte deles acaba se confirmando, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, espere que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, 2, 1 e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri